Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui para o nosso curso de RankMatch. Nós vamos falar agora sobre os redirecionamentos, a ferramenta de redirecionamento do RankMatch. Meu nome é Flávio, sou especialista WordPress e CEO da Escola Ninja WP. Então, para que serve essa ferramenta de redirecionamento? Eu não sei se você sabe para que serve redirecionamento, mas se você não sabe, eu vou te explicar brevemente. Redirecionamento é quando você quer efetuar uma alteração de rota de uma URL. Por exemplo, lembra do nosso bolo de chocolate que não existe mais, a página não existe mais? Nós precisamos pegar a URL do bolo de chocolate e dizer para o site, dizer para o WordPress, qual é a nova rota, a nova página na qual ela vai ser redirecionada. Então, essa ferramenta de redirecionamento te permite fazer isso, criar redirecionamentos. Nós temos vários tipos de redirecionamento, que é o 301, que é o redirecionamento final, o fixo. Nós temos o 302, que é o provisório. Nós temos o 307, tem vários tipos. O mais comum é o 301, tá bom? Então, para isso, você vai clicar aqui e nós podemos adicionar um redirecionamento. Então, aqui nós temos a fonte do redirecionamento. O que é a source URL? É qual é a página, a página de origem. Então, vamos dar um exemplo aqui, a página de origem. Por exemplo, bolo de chocolate. Ok? Essa é a minha página de origem. Aqui a gente tem alguns tipos, alguns formatos de redirecionamento, que é um redirecionamento exato, que aí a URL tem que ser exatamente essa. Nós temos o contain, que pode conter uma frase no meio da URL. Nós temos o start with, que é começa com. A URL começa com isso, não necessariamente ela termina com isso, mas ela começa desse jeito. Eu posso, por exemplo, bolo de chocolate com uva, por exemplo. Olha só, se eu fosse utilizar começa com, começa com bolo de chocolate, ou seja, todas as URLs. Vamos tirar a uva aqui, só para você entender melhor. Vou tirar o com uva. Se eu coloco começa com, ele vai mapear todas. Todas, não somente essa, mas todas as URLs que começam com bolo de chocolate. Ok? Então, se você tiver uma URL que tem bolo de chocolate com uva, bolo de chocolate com morango, todas essas serão redirecionadas, porque você colocou começa com. Tá bom? Então, toma muito cuidado para marcar essa opção, porque ela pode redirecionar muito a mais de uma URL. E essa finaliza com também. Ela é muito perigosa, porque, por exemplo, se você colocasse a palavra aqui, ó, chocolate, todas as URLs que finalizam, né, terminam com a palavra chocolate seriam redirecionadas. Então, o mais seguro é o exato, o redirecionamento exato. Você pode adicionar outra URL aqui, tá bom? Outra combinação para enviar para o mesmo destino. Como assim, Flávio? Por exemplo, aqui nós temos bolo de chocolate. Ok? Redirecionamento exato. Eu tenho também aqui, ó, bolo de maçã. Eu tenho tanto bolo de chocolate como bolo de maçã. Eu vou redirecionar para... Nós temos que colocar a URL completa. Vamos supor que existisse essa URL aqui no meu domínio, tá bom? Bolos. Olha só. Quando o usuário acessar ou a página, né, URL bolo de chocolate ou bolo de maçã, ele vai ser redirecionado para a nova URL que eu chamei agora de bolos. Ok? Para que serve o redirecionamento? Para que ele é ideal? Para você não perder autoridade no Google. Porque se você tem uma página que não existe e você não faz um redirecionamento, se aquela página está bem posicionada no Google, você perde toda a autoridade que o Google já depositou naquela página. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Quando uma pessoa vai no Google e digita, por exemplo, bolo de chocolate, você está posicionado em primeiro lugar. Ok? Vamos novamente. Você tirou essa página do ar. Ela não existe mais. Mas você tinha. O Google tem no registro dele, no histórico dele, que é aquela página que aparece em primeiro lugar. E se você não faz um redirecionamento 301 adequado, você vai perder a autoridade dessa página. E depois de um certo tempo, ela se acabou a autoridade e você perdeu. Então, é muito importante que você faça aqui, ó, redirecionamento 301. A gente tem o permanente, né? Que é o fixo, o temporário e o 307, que é um temporário redirect. Aqui nós temos alguns 410, que é um content detect, ou um 451, que é content 1 na label, né? Que é um conteúdo indisponível por razões legais. Vamos supor que você tinha ali uma cópia de um livro, né? Que você estava posicionado no Google e esse conteúdo foi tirado do ar pelo hosting, por algum motivo legal, né? Então, você vai receber esse 451 e você terá que fazer o redirecionamento. Tá bom? Então, aqui a gente tem o redirecionamento 301 e aqui a gente tem o tipo de manutenção de código. Então, você vai marcar aqui redirecionamento 301, vai clicar em activate, né? Então, só para vocês entenderem, eu vou redirecionar aqui para a home do site, só para exemplificar, vou adicionar esse redirecionamento, ele vai aparecer aqui embaixo e olha só que interessante. Eu vou agora, pessoal, acessar essa, eu já criei ele, ok? Então, agora o que eu vou fazer? Vou colocar blog.escola.ninja.wp.com.br e vou acessar essa URL. Olha só, ele redirecionou para o site da Escola Ninja WP, ok? Ele redirecionou aqui para o nosso site, que é a nossa plataforma de cursos, o WordPress, ok? Então, é assim que o redirecionamento, ele funciona. Então, se eu acessar Bolo de Maçã, ele também vai mandar para o site da Escola Ninja WP. Olha só, blog.escola.ninja.wp.br bolo de maçã. Ele, novamente, redirecionou para o site da Escola Ninja WP, né? Que é o nosso portal aí de cursos WordPress, na qual a gente tem vários cursos aí. Curso de Backup, curso de e-commerce, remoção de malware, curso de Maltic, curso de introdução ao PHP, área de membros. A gente tem vários cursos aqui na nossa plataforma, tá bom? Então, basicamente, é isso. A ferramenta de redirecionamento. E na próxima aula, a gente vai ver sobre o Search Console. E aí Obrigado.